Campo Grande Tem céu estrelado, riqueza sem fim O teu nome está cheio de glória Gravado na história deste meu Brasil Não te esqueço, cidade bonita Cartão de visita de um povo gentil Campo Grande, feiticeia Majestosa, altaneira Ó cidade brasileira Dos meus sonhos tu és a primeira Campo Grande, feiticeia Majestosa, altaneira Ó cidade brasileira Dos meus sonhos tu és a primeira Campo Grande, feiticeia Majestosa, altaneira Ó cidade brasileira Dos meus sonhos tu és a primeira Campo Grande, feiticeia Majestosa, altaneira Ó cidade brasileira Dos meus sonhos tu és a primeira Campo Grande, feiticeia Amém 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 A CIDADE NO BRASIL